Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, ainda falando sobre dízima periódica. Temos aqui a dízima 0,121212, infinitamente. Quero descobrir a fração geratriz, ou seja, a fração que gerou essa dízima. Vou usar o primeiro processo. Vou montar uma equação. Então, 0,121212, vou chamar de x, dar o nome para essa dízima. Se eu chamar de x, o segundo passo, eu vou sinalizar meu período, ou seja, quem repete? Repete o 1 e o 2, sempre 1 e 2, 1 e 2. Eu vou mandar esse período para o outro lado da vírgula. Se são dois números que eu tenho que mandar, eu tenho que multiplicar por 100. E como é uma equação, eu tenho que multiplicar toda a equação por 100. Então, 100 vezes 0,1212 vai ficar 12,1212 e assim por diante. que é igual a 100 vezes x, 100 vezes x. Vou pegar a segunda equação e vou subtrair a primeira. Então, a segunda menos a primeira. Então, eu tenho aqui 12,121212 menos 0,1212. Passo a cortar todas as casas depois da vírgula. Acabou com a minha dízima. Não tenho mais dízima. 12 menos 0, 12. Esse é o objetivo, que é igual a 100x menos 1x, 99x. Isolando x, eu tenho que 12 dividido por 99. Simplificando, dividindo aqui por 3, numerador e denominador, eu tenho que x é igual a 4 dividido por 33. Caso eu queira realmente verificar, basta eu pegar 4 e dividir por 33. Processo mais rápido. Então, eu tenho lá 0,121212. Primeiro passo vai ser a fração geratriz, a fração que gerou essa dízima. Então, é uma fração. Quem é o período? Quem repete? É 1 e 2. Para cada número que se repete, eu coloco 1 no denominador. Como é sempre 1 e 2, 1 e 2 se repete, eu tenho 2 números que estão se repetindo. Então, eu vou colocar no denominador 2, 9. 1, 9 para cada número que se repete. Do período para trás, que número que fica? 0,12. Tira na vírgula. 0,12 é a mesma coisa que 12. Menos. Esqueço todos os números que se repetem. O que sobrou? Sobrou apenas o 0. Então, é 12 menos 0. 12 menos 0, 12. Dividido por 99. Simplificando. Numerador e denominador pelo mesmo número, 3. Então, eu tenho que a minha fração geratriz, 4 sobre 33. Ou seja, dois processos, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Ou eu monto a equação, ou vou para o processo rápido. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima.